Agora vamos conversar um pouco com a Marge da esposa, né? Você mudou muito de vida, tinha uma vida badalada de televisão e agora você é praticamente uma dona de casa, né? Não, eu sou praticamente, não, eu sou uma dona de casa, sem salário, pior profissão do mundo, era muito mais fácil trabalhar na televisão, pode ter certeza. Eu sou mãe, eu sou escrava do lar, bom. Faz o coração. Que linda! Como foi a ideia de montar uma agência, assim, para as pessoas encontrarem o seu par mais perfeitinho que conseguir? Eu morava na França, na época, e eu começava a ver, encalhada, claro, né? Começava a ver... Quem nunca, não é mesmo? Quem nunca, não é? Então, eu começava a ver nas revistas, nos jornais, sabe? Os anúncios, assim, homem, empresário, sei lá, 35 anos, vi as fotos bonitas, não sei o quê, procura mulher para a relação somente séria. E eu, obviamente, como boa brasileira, eu falava assim, ha, 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 tá, me engana que eu gosto. Então, eu fui um dia numa agência, marquei uma entrevista, fiquei impressionada com o profissionalismo, com a seriedade, deu na louca, falei, pimba, eu vou montar isso no Brasil. E não era, eu criei uma consultoria, então, para a classe A e B. E, de repente, no dia seguinte, eu estava na capa do Estadão, e depois daquilo, no dia seguinte, eu estava no Jô. Aí, todo mundo me convidava, todos os programas de televisão me convidavam para dar entrevistas, falar sobre os relacionamentos, porque as pessoas achavam incrível aquilo, né? E, a partir disso, surgiu uma proposta para eu apresentar o programa na rede mulher de televisão. E aquilo deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Deu tão certo que o Clodovil era colega nosso de emissora, e ele ia sair, e eles queriam que eu fizesse todos os dias. Aí, eu falei, não, eu não vou, porque eu fazia aquilo por hobby. Eu não ganhava nada, eu trabalhava para fazer marketing da agência, né? Tornar a agência conhecida. Aí, eu não aceitei e parei. Mexeu com você, mexeu comigo. O seu bordão, ele é mais atual do que nunca, né? Mexeu com criança, mexeu comigo, me dá um prazer muito grande, quando eu vejo que o meu bordão é conhecido pelo Brasil todo, e foi até transformado em sub-bordões, originários disso. O Brasil acompanhou a gravidez da Márcia, foi uma gravidez bem trabalhosa, você teve um par de gêmeas que hoje estão super saudáveis, né? São, são, são maravilhosas. Maravilhosas? Sim? Podemos contar tudo? A música, Tia, parece que você está num mundo de velas e flores. Não, quer dizer, Tia, eu fico relaxada. São meninas que, apesar de terem nascido muito prematuras, na extremo, extremo prematuras, de seis meses, com apenas um quilo, hoje elas são meninas muito maiores do que a média das outras crianças, mas isso é porque eu investi muito em nutrição, eu dediquei mesmo a minha vida a isso, porque eu estava com a pressão muito alta, e aí eu internei com cinco meses de gravidez. Então, qual era o meu grande medo? Era que elas nascessem, enquanto elas não tivessem o mínimo dos mínimos para poder ter uma possibilidade de sobrevivência. Mas tive muito medo. Tanto que elas nasceram, eu entrei em coma. Olá, hoje eu vou entrevistar minha irmã. Ela não pode dizer a palavra, não. Olá, senhora Vitória, está tudo bem? E as meninas conseguiram se recuperar desse parto prematuro, estava indo tudo bem, até que a Iane teve um problema, né? É, infelizmente a Iane teve um problema devido a uma infecção hospitalar. Foi muito grave e que culminou no transplante de fígado. O que era para ser uma tragédia, acabou virando uma união ainda maior da família, porque foi o seu irmão, né? Que te deu um presente muito grande, né? Um pedacinho dele que fez você sobreviver e está, assim, super saudável hoje, não é mesmo? Sim. O Jimmy, né, filha? Sim, foi uma coisa, uma história linda, porque, afinal, nós não pedimos, né? Eu não pedi. O caso da Iane, era tão grave que nós entramos na lista de transplante e tinha mais ou menos 15 ou 16 mil pessoas na lista de espera e ela subiu para o quinto lugar. Ajuda muito aquela campanha da família do Gugu, o Gugu vive, não é? Obrigada, Gugu, onde quer que você esteja. E o Gugu? O Gugu é aquele amigo da mamãe que doou todos os órgãos. E a doação de órgãos, a Iane também já fez o vídeo dela, né, minha filha? Esse momento tem muitas pessoas que precisam de órgãos e ainda mais crianças. Porque o amigo da mamãe doou os órgãos e salvou muitas vidas, 25 vidas! Foi um processo longo, né, difícil, mas aí meu filho, ele se propôs, os médicos testaram, e ele tinha todas as condições, principalmente uma muito importante, jovem. Ele é tão ligado com vocês que ele, inclusive, deixou um depoimento para a gente, né? Ei, mãe, eu lembrei de quando eu estava na escola e eles se perguntaram, quem é o seu herói e eu sou a heroína? E a minha resposta foi, é a minha mãe. Ela começou a vida de uma forma que não seria considerada nada fácil, em vários critérios. E tudo o que ela passou antes da carreira na rádio e na televisão não foi pouca coisa. Foi mesmo muita batalha, teve que conquistar muita coisa ali nesse tempo. E aí são coisas que eu admiro e respeito muito em você. E mesmo essa garra que você sempre teve, é algo que eu admiro muito até hoje. Eu te amo muito. Beijão e até daqui a pouco. Ai, Jimmy, olha, quanto tempo, saudade, você não está com saudade do Jimmy? Jimmy está em Portugal e nós estamos com fronteiras fechadas, então já tem muito tempo que a gente não se vê, mas ele está bem. E tem mais uma pessoa muito querida por você que te mandou um depoimento, dá só uma olhada. O que a Márcia me chama atenção é a capacidade dela também se reinventar. Quando ela engravidou das meninas, eu, de repente, descobri uma nova Márcia, uma Márcia mãe muito atenta, muito preocupada. Parabéns, Márcia. Ah, Silvia, que querida. Obrigada, Silvia. Nem eu, Silvia, imaginava isso, sabe? Mas o desafio foi tão grande, a vida me colocou diante de uma missão tão importante, mas também tão difícil, que eu tive que arregaçar as mangas e me dedicar integralmente. Eu acho que além, eu tive que buscar uma força que nem eu sabia que tinha. Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui para vos convidar para o YouTube da minha mãe, Márcia Dout. E não se esqueçam, como sempre, mexeu com você. Mexeu comigo. Márcia, você estreou o seu primeiro programa próprio, com o seu nome, em 1997. Pare de se trometer no meu casamento. E era um programa sem papas na língua, cada novo programa, uma nova história, né? Qual foi o caso mais engraçado que teve, que você se lembra? Uma mulher levou o marido para o polígrafo. Porque o marido, ela levou 10 anos juntos, ele é o marido perfeito, é impossível, não existe. Ele, quando atrasa, ele me avisa, ele... é impossível, ele me trai. Eu estou enganada. Sabe aquela mulher que não quer acreditar? Passou pelo polígrafo e o marido não traía. Acabou o polígrafo, ele falou, e agora, você está contente? Ela, agora eu estou, não sei o que. Ele falou, mas agora eu não quero mais ficar com você. Isso me marcou. Quais eram os temas mais polêmicos que você tratava no programa? Na época do meu programa, quando começou, o que as pessoas não estavam acostumadas? Primeiro que tinham preconceito de ver o povo na frente da câmera. Estava pagando agora você. O povo era o protagonista, o povo era o artista, né? E isso fez o sucesso do programa. As pessoas falavam assim, caramba, sabe? Olha eu lá, sabe? A pessoa assistia e falava assim, sou eu ali na Márcia. Sou eu falando aquilo para minha mãe. Sou eu falando aquilo para o meu filho. É o meu filho falando isso para mim. É o meu vizinho, sabe? Então, as pessoas se espelhavam. Então, criou uma relação antagônica. Que elas amavam e detestavam e repudiavam. Era uma coisa louca. Eu? Nunca. Por quê? Eu tenho prova. Segurança. Por favor, gente. Gente, olha o meu cenário. Olha o meu cenário. Depois que eu saí do SBT, no SBT eu trabalhava com a direção dos americanos. E na Band, eu fui... Depois passei pela Gazeta, né? E da Gazeta pulei para a Band. Então, na Band, eu era a diretora do meu programa. Então, eu criei muitos quadros. E eu tenho muito orgulho disso. Espelho, Espelho Meu. Todos os programas de transformação que vieram depois disso são filhotes do Espelho, Espelho Meu. Casamento de surpresa, eu adorava. Também depois vieram muitas cópias disso. Oi, oi. Oi, tudo bom? Tudo bom? Eu sou a vida. Você desconfiou, foi? Então, muitos quadros nossos renderam depois filhotes, digamos assim. Aí as pessoas falam assim, ah, se eu fico chateada de ter sido copiada, né? Eu falo, não, porque eu acho que até... Se as pessoas reconhecessem que eu comecei com esses quadros e tal, eu acho que seria até uma espécie de homenagem, né? Pois sim. Por quê? Mas o público sabe, entendeu? Tem um pessoal aí que acompanhou muito a sua carreira e tem um especial que queria te mandar um recadinho. Boa noite, Brasil. Meu nome é Albert Lübittin. Quando o Silvio Santos me chamou, em 1996, ele me disse, encontre a próxima estrela do Brasil. Então colocamos anúncios em jornais e 500 pessoas apareceram para os testes. A gente selecionou 10 candidatos. E te digo por que a Márcia estava entre esses 10. Ela era autêntica. Ela foi a única dos 10 candidatos que quando uma família estava no meio de uma discussão, no meio de uma situação realmente difícil, chegou lá, colocou as mãos sobre eles e disse, deixe-me ajudá-los. O programa da Márcia foi o primeiro programa a ganhar da Globo. Isso nunca tinha acontecido antes. Isso mostra o quão bem sucedido foi. Mostra o tamanho do sucesso dela. Eu amo você, cara. Eu sou muito grata de, primeiro, porque ele viu em mim, então, algo que eu não sabia que tinha, né? Que era o talento para a comunicação. Foi um mestre na televisão. Obrigada, Albert. Te amo. Bom, pensando nessa época, né? Acho que dá para contar nos dedos os amigos verdadeiros mesmo que você fez nessa época da televisão, né? Mas tem um famoso jornalista que faz parte desse grupo. Vamos dar uma olhada no depoimento dele? Parece que existe uma mulher que eu admiro muito. Essa mulher se chama Márcia Botinete. Uma mulher de fibra, de raça, de personalidade, de coragem. A gente ficou, assim, muito amigo quando a gente era vizinho de programação. Ela fazia o consagrado, a hora da verdade, com aquele famoso bordão, mexeu com você, mexeu comigo. E eu fazia o Brasil Gente. A gente sempre trocava figurinha e houve uma enorme identificação. E eu sinto muita falta da Márcia, do convívio diário. A televisão brasileira sente falta dela e o público da Márcia mais ainda. Márcia, um beijo para você. Estamos esperando sua volta, ansiosamente. Oh, esse é, esse é craque, né? Gabriel, obrigada, meu amigo.